Em 2017, a medicina interna praticada nos hospitais portugueses garantiu 587 mil consultas no SNS, o que colocou Portugal em segundo lugar no ranking da OCDE para o melhor rácio da especialidade. Hoje conversamos com o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Conto consigo. Corpo Clínico. Às 21h30, no S+.